E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, rapaziada, começando do zero no World É isso mesmo, mas infelizmente tive que começar do zero, do zero, porque eu perdi aquele meu progresso lá, rapaziada Então é a série aqui, vocês curtiram a última que eu postei e agora o soro vai comer a parada que vai ser insana, cara Vai ser insana aqui, porque eu tô com o nosso tubarãozinho aqui, boladão, ó Brota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho, compartilha o vídeo comigo com vocês Porque a parada aqui vai ser louca, vai ser topzera demais É, molecada, Hungry Drago aí, tá chegando a atualização, moleque De repente já até chegou, mano, já até chegou depois que eu gravei esse vídeo aqui Não se esqueça, rapaziada, de botar aquele like aí, ó, dá aquela moral pro tubo Assiste o vídeo aí, cinco minutinhos de alegria, cinco minutinhos de alegria É isso aí, rapaziada, nós estamos com ele aqui e nós vamos brincar aqui no Pacífico, galera Vamos brincar no Pacífico, porque a parada aqui vai ser doida, doida, doida e doida Eu comecei também a série, rapaziada, começando do zero lá no Hungry Shark Evolution Só que lá já tem um progressinho mais ou menos, tá? É, 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 vai começar a brincadeira Tomo invadindo com cautela Pega aí, boa, show de bola, ó, GG pra gente, moleque, GG Pega geral aí, tuba, pega geral aí É isso aí, moleque É isso aí, o tartarugão não dá, galera, o tartarugão não dá Tá maneiro, vambora aqui Ua, grita, seu puto Chora, neném, chora Quebra, opa, opa É, quer brincar aí, galera Beleza, show de bola, geminha aí pra gente Tá doido, rapaziada, geminha pra gente Uma geminha aqui, ó, já subimos de nível aqui A parada aqui tá insanidade, galera, tá insanidade Vamos lá, pega um tubarãozinho igual a gente Beleza, tá maneiro O outro fugiu Não, tá aqui, já sapecamos ele aqui de boa É, molecada, febrinha de ouro, galera Febrinha de ouro aí Isso, garoto, febrinha de ouro Passa por tudo aí Pega ele, boa, show de bola Já completamos aí 10 mil pontos Eu vi uma gema ali em cima Eu vi uma gema ali em cima Letra N, vamos atrás da gema Cadê ela? Ah, não vai fugir Ah, moleque Não fugiu Uh, 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 uh Outra gema e febre de ouro, galera Subimos de nível de novo, velho Subimos de nível de novo aqui, ó Tá maneiro, beleza, tá maneiro Vambora, tuba, pega aí Pega as paradinhas todinhas, galera Pega as paradinhas todinhas Dinheirinho, dinheirinho Dólar, 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 dólar É, garoto Vamos lá, tuba Vamos lá que a parada aqui tá insana Insana Ó, ó, ó Nosso mascotinho Pega ele Boa, safado Cara, nosso mascotinho Pegou as... As águas-vivas todinhas ali Destruiu O bichinho A carne de pescoço mesmo Mas vamos lá, cara Vamos lá que eu quero ver Se a gente consegue evoluir aqui Pra chegar no nível máximo Tá maneiro Pegamos aqui As paradinhas aqui Ó, boa Repara aí que é só os peixinhos O ideal é você ficar pegando os cardumes Tá, galera Você pega os cardumes E, opa Tem um tubarão bolado ali, hein, galera Tem um tubarão bolado ali Mete o pé Mete o pé Vai acabar morrendo O que que eu fui pra ali? Meu Deus do céu Não Ah, meu Deus do céu Salvou Salvou, galera Salvou Que bonito aqui, ó Boa, boa, boa É, garoto Vamos lá Pega essa tartaruga aí Caraca, ele pegou Mete o pé Ai, meu Deus do céu Quase, moleque Quase que eu caio na bomba Quase que eu caio no bombom, galera Quase que eu caio no bombom aqui Vamos lá E, bilis com a gente Bilis com a gente Pega esse ali Deixa aquilo ali, mano Deixa aquilo ali que eu peguei E, opa É, né Febrinha de ouro Olha seu pulo Toma Te pego com força Sou violento, né, galera Sou violento É isso mesmo Pega aí, tuba Boa Tá maneiro Opa, opa, opa Vamos lá Pega tartarugão ali Não dá Ih, que parada é essa aqui? Ih, acho que é só pra quem começa, né, galera É isso mesmo, cara É, pegar o dinheiro aqui, ó Beleza, show de bola Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ih, moleque Vamos seguindo, galera Vamos seguindo a trilha Vamos seguindo a trilha É dólar, é dólar, é dólar É, dinheiro, dinheiro, dinheiro Beleza Vou cair na bomba, cara Que sacanagem Que é bem de ouro aí Vambora, rapaziada A gente tem que pegar, cara Vamos lá Vamos seguindo a trilha aí Porque a parada aqui tá insana, moleque A parada aqui tá insana A trilha é de verdade, moleque A trilha é de verdade Beleza Ah, meu Deus do céu Opa, opa, opa Tomo na área de novo Beleza Pega aí, dinheiro Tá com anzol, né, galera? Tá com anzol, mano É, tá com anzol, moleque Tá doido Querem sacanear a gente, malandro É, beleza Vamos pegando aí, galera Um baleão aí Não dá pra pegar Belezinha Baleão bolado, hein, galera Opa Beleza Pedrinha de ouro Vamos pegando Com o pão direito aqui Vamos ver se a gente consegue, né, galera Mas a gente consegue Completar a missão aqui Do dinheiro, galera Tá maneiro Falta pouco, galera Falta pouco aí, ó Pra gente completar aqui, hein Vamos lá Pedrinha de ouro de novo Mais dinheiro aqui pra gente aqui, ó Vamos lá, beleza Show de bola Pega geral Pega esse mergulhador safado aí Isso, mega febre Aí ninguém merece, moleque É a hora da gente pegar, hein, tudo, galera Pega tudo aí, tuba Vambora, tuba Vambora É isso aí, molecada Ah, parceiro Dinheiro, moleque Dinheiro é igual ventaval Dinheiro na mão é ventaval Quem lembra dessa novela aí? Ah, moleque Olha o dinheiro escondidinho ali Nos peios do malandro Caraca aí Uma vacalhando ali a gente, né Cara, esquecei daí Beleza, tá maneiro Vambora, tuba Vambora Eu acredito em você Pega aí mais dinheiro ali Ih, rapaz Será que a gente consegue passar ali? Mete o pé Ah, não, malandro Opa, opa, opa Chegamos Volta, tuba Mete o pé, tuba Ah, moleque Quase Quase que a gente morre Pega aí Show de bola Vambora Vamos coletar essas missões aí Beleza Subir de nível aí Boa Cadê os dólar, galera Cadê os dólar Subiu os dólar Geminha, geminha, geminha Vamos, tuba Vamos Caraca, malandro Pega essa gema Ah, moleque Beleza, cara, ó Vamos ver aqui, ó Concluímos tudo ali, galera Concluímos tudo aqui Tá mandando devorar Ah, tá mandando devorar E a parada do dinheiro, moleque É isso aí Vamos lá Agora que eu me liguei Vamos que vamos, garoto Isso Pega geral Ih, moleque Garoto bom Mais um dinheirinho Mais outro dinheirinho É isso aí Outro dinheirinho aqui Mais dinheiro ali Ah, geminha, geminha, geminha Letra U, gema, galera Letra U, gema Aí a parada ficou insana aqui Pega esse dinheiro todinho aí Caraca, rapaziada Será que a gente vai conseguir? Vamos lá Boa, garoto Boa É isso Ah, na acredito, cara Na moral Na acredito Não vou gastar 3 gemas aqui Tá doido Eu não vou gastar 3 gemas aqui mesmo É, rapaziada Vamos ver como é que ficou Sabe a pontuação máxima aí, ó Chegamos no nível 4 Vamos lá, ó Nível 5 É, rapaziada Ó, nível 6 Ih, moleque Nível 7 Vamos lá Nível 8 Fechou, galera Fechou Ó, ó Quase, galera Quase Então, rapaziada Espero ter gostado do vídeo aí Vai botando aquele like Tamo junto, abração Uuuu